Pois é, meus amores, não tem pastel, não tem lagoça, não tem arrobalo, não tem carpaccio, não tem purê de banana, mas temos tantas outras coisas deliciosas. A Raik, ela é escura do Zequinha, proprietária desse restaurante. Há quantos anos você, Zequinha? Há 28 anos. 28 anos, considerado o sabor da vila. Um pirulito, se você adivinhar que vila que eu tô falando. Yes, é a vila da Praia do Forte, onde eu passo todos os meus finais de anos e férias no meu paraíso. E nós sempre, nossa família, quando a gente pisa aqui, a primeira coisa que a gente faz, fala no sabor da vila e come o quê? Adivinha, vai. Nesse tempo que você vai pensando, já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha a página, porque hoje tem receita boa, sexta-feira o marido tá aqui, de câmera, dá um oi aí mesmo. Oi! Vamos arrasar, porque hoje tem bolinho de peste. Invadimos a cozinha do sabor da vila, do meu lado, o chefe Alex, e hoje nós vamos contar um segredo pra você. É difícil fazer? Não, não é difícil. Mas você tem o Borogó do Havaian? Mas você não tem o Borogó do Havaian? O Borogó do Havaian não fica igual. Igual é! Vamos lá, chefe, fica pra gente. Pronto, aqui é o arroz preto, aí eu fiz passo a passo pra poder facilitar. Temos que colocar na água quente e com sal pra poder cozinhar ele. Aí coloquei ali na água. Aqui é o arroz? Não fica branco assim? Exatamente, depois de cozido ele já vai ficar assim. Ah, então... Observação, eles sempre tem uma arte preta, na hora de desfiar ele, temos que tirar pra carne ficar preta no processo. Ah, então temos que tirar, observação importante. Aí cozinhamos o peixe atum e desfiamos, aqui ó, bem desfiadinho, né, tiramos a parte preta, que era essencial, né, pra ele não ficar preta. Então aqui é só atum com sal? Só atum com sal. Depois de cozido, a gente tem um processo de tempero, o tempero que nós usamos é o pimentão, vou usando aqui 200 gramas de pimentão, 200 gramas de pimentão, 200 gramas de cebola, 150 gramas de salsa e 150 gramas de coentro, é a base do nosso bolinho de peixe. Amor, bolinho de peixe sem coentro, você vai falar, mas eu não gosto de coentro. Eu também não, sou viciada no bolinho de peixe. Temos o segredo do bolinho, é alta parte. Ah, chegou! O segredo do bolinho e também 100 gramas de alho triturado. Por que nós usamos isso? Pra dar o condimento perfeito no bolinho de peixe e também o azeite de oliva. E não é o desender. Não é o desender. A quantidade pra essa finalidade aqui é 1 kg de atum pra fazer essa massa. Aqui é o leite de coco. Depois que a gente junta todo esse processo, a gente bate com leite de coco fresco pra virar essa massa homogênea. Virando essa massa, aí é o processo de colocar com o atum e fazer o processo de mistura. Eu vou fazer isso aqui com vocês. Boa! Olha só! Aí essa mistura disso tudo. Ainda tem um ovo, né? Sim! Isso aqui, como eu falei antes, a gente bate tudo isso no liquidificador. Tudo isso ficou essa massa aqui. Tudo isso ficou essa massa aqui. Desverdeada. Exatamente! Agora você pega essa massa e vai misturar com o ovo. Então a gente vai mexendo com a mão mesmo, não tem problema nenhum. Desde que a mão esteja devidamente higienizada, lavada, limpinha. Exatamente! Depois de fazer esse processo todo, a gente coloca a farinha de rosca. tem 400 gramas de farinha de rosca, pra um quilo de atum, organizado, tudo isso. E ela, depois de colocado isso tudo aí, vai virar essa massa aqui. Entendeu? Eu vou botar a mão nessa massa aqui. Pronto! Pera aí! Aqui, ó. Onde você vai? Vou lavar minha mão do carambuinho e botar a mão na massa. Quero ver se vai ficar igual esse cebolinho aí. Vou arrasar! Eu tive um professor, meu amigo, bem maravilhoso, de cozinha. Eu sei! Estou falando agora que eu sou praticamente uma culinadista. Vamos lá, hein? O que que eu vou botar esse aqui agora? Aí você vai colocando. Pode colocar a mão na massa, não é isso? É isso. E vai colocando aos poucos. Vai mexendo. Está com a pressão? Não, estou com o dedinho. Estou vendo que essa mão está meio mole, ó. Vai! Vai! Pode vir! Pressão, pressão! Estou fazendo direito, Chef? Estou fazendo direito. Estão praticando bullying comigo. Ah! Eu que não vou comer. Esse aqui eu não vou comer. Vou comer mesmo. Eu vou comer o meu, tá? Vou comer esse aqui também. Vou ter que levar para minha mãe, porque mãe não nega. Nada de um filho. Vai! Esse vai ser mais caro, tá, Raio? Quanto custa a porção do bolinho de peixe? Vai para baixo. Passa uma por baixo. Quanto? R$30,00 seis bolinhos. R$30,00 seis bolinhos. Esse aqui é pouco. R$30,00 seis bolinhos. O ponto é sentir se a massa está dando a liga correta e fazendo a bolinha. Ah, não. O Denis já faz o bolinho de peixe sozinho. A massa está faltando um pouco mais aqui. Já está conhecendo, já. Está vendo? Eu estou praticamente uma culinadista. A baleia, hein? Sobe aí os pontinhos. Agora eu vou adicionar o azeite de oliva extra virgem. Aí sim. Olha lá, gente. Agora sim está gostosinho, delicinho. Ah, observe que está na mesma consistência, né? Tá. Na mesma consistência. É que essa aqui já está na gelada, né? O que você acha que está a sua? Porque a minha está mais bonita. Aham. Sim. Ah, então a minha pergunta é, não precisa colocar na geladeira para fritar. Não, não, não. Não, não. Não, observe, não. Uma coisa, eu vou, antes de fazer, experimentar o sal. Mais sal ou menos sal? Precisa um pouco mais de sal. Aí você coloca, porque esse bolo é colocado. Vem cá, e o corpo? Olha o fúneio. O corpo já batou todos esses ingredientes. Ah, ele entrou. Já entrou aí. Mas aquela macizinha de alta. Exatamente. Perfeito. Perfeito? Agora ele faz umas estrelinhas. Olha a bolinha. Olha a da Adriane, que maravilha. E aí só uma coxinha, né? Daí agora. Espera aí. É a coxinha que ela está fazendo? Aí, faz assim. E... Está ficando melhor. Está ficando melhor. Estou com um probleminha para enrolar o bolinho. E... Olha! Olha esse aí. Olha! A gente já está chegando lá. Eu estou chegando lá. A gente aproveita essa volta da colher, para ele fazer aquele biquinho. Olha. Está vendo? Olha. Poxa, chefe. Não é fácil fazer esse bolinho acontecer, né? Já está acontecendo. Olha. Tá bom? Eu estou fácil muito, faz três. Vai. Olhando assim, no geral, você nem sabe qual é meu, qual é do cheiro, né? Então, bolinho de varinha, E3 de varinha, bolinho e E3. Agora é que vem a parte gostosa, né? É. Porque a vida tem que ser feita dos pequenos prazeres e uma fritura entra na lista dos pequenos prazeres. Aqui vou separar o que a Adriane fez e esse foi o que eu fiz. Olha lá, chefe. Arrasa, hein, chefe. Será que vai dar certo esse cara? Vai, vai. Com certeza. Aqui, como está menor, pode colocar até uns 10. Até uns 10, né? É. E quanto tempo fica no óleo? 180 graus a temperatura. Mais ou menos uns dois minutos, um minuto. E se fizer na frigideira, igual? Foi a mesma coisa. Mesma coisa. Aproveitar que não tem ninguém, porque eles abriram um restaurante pra gente fazer exclusivamente essa receita famosa, incrível, deliciosa. Toda vez que eu chego na Praia do Flore de Verdade, eu tenho que vir durante as minhas férias pelo menos uma vez por semana, aqui no restaurante, pra comer um bolinho de peixe. Eu tô lá no hotel, de repente me bate aquela vontade do bolinho de peixe com o pimenta que eu falo, eita, que meu almoço tá garantido hoje. Aí vem a pé, coma aqui, volto a pé. Então assim, vocês estão ouvindo uns barulhos, é o ar-condicionado do restaurante, a gente tem um ar-condicionado aqui, tem um ar-condicionado lá. Mesmo na cozinha, o exaustor tá alto. Mas aqui no restaurante tá vazio, e nós estamos aqui com exclusividade, passando uma receita que é segredo, mas segredo daquelas que a gente guarda no balão. Eu quero saber se você vai fazer, se você gostou. A delícia vai ficar pelo mergadado. Agora, sem barulho, do lado de fora do restaurante, o sabor da vila tem esse espaço, espaço de dentro com ar-condicionado, e ainda tem um espaço em cima. Ah, que bomba, gente! Durante a pandemia eles distanciaram as mesas. Você tem que trabalhar com hora marcada, quer dizer, marcar o seu almoço, o seu jantar. À tarde você passa aqui, tá tudo organizadinho, com horário. Então isso é uma coisa também super importante. Álcool gel em todas as mesas. Uma salva de palmas para o Chancellex e seus bolinhos maravilhosos. Temos aqui a pimentinha, o limãozinho. Esses daqui, deixa eu ver se eu consigo adivinhar qual é meu e qual é seu. O torto é o seu, ó. Olha o seu aí. Não. Olha, esse aqui é seu. Só esse ficou geneticamente modificado, ó. Esse também, ó. Tá com calomo, tá com lordose. Aqui tá um pouco fora de padrão, maior ou menor, né? Olha, olha a beleza. Aqui tá tudo no padrão, tá vendo? Então agora eu vou pegar logo o tortinho. Foi o meu primeiro bolinho de peixe. Primeiro bolinho de peixe, mesmo que torto, a gente nunca esquece. Essa pimenta tem um dorogodó, né, Chef? Tem. Ela é o quê? Pimenta vermelha, amarela, verde, azul e branco? A pimenta é doce, a pimenta verde é misturada. É um mix de pimentas. Vai lá, vamos ver. Passarinho que come pedra, sabe? O bilhote que tem. Vou te dizer uma coisa pra vocês. Pense num trem bom. Tá bem que você não cantou hoje no canal, que os caras não gostam. Quando você canta, fica negócio. Mas agora eu vou ter que cantar. Aê! 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 Que coisa boa! Aí, Chef, agora eu vou no seu. Pronto. Vem pro fogaréu. Aqui entra. Olha lá. É fogo ou é fogo? Com certeza. Não pode botar muito. E aí? Aca! Tá. Obrigada, Ray. Obrigada, Chef. Experimente aí na sua casa. Pra fazer. Se eu quiser levar congelado pra São Paulo, eu posso. Pode ficar até três meses congelado. Aê! Tá isso mesmo. E aí você mata a saudade do sabor da vila em São Paulo. Ou aonde você estiver. Aquele beijo. Aqui é fogo de tudo que é lado. É fogo na boca. É fogo do sol. É fogo da praia. É fogo, é fogo, é fogo que dá na gente. É fogo. É fogo. É fogo.